Estão abertas até o dia 24 de março as inscrições para a quinta mostra Tiradentes em Cena. Aqui ao meu lado está Aline Garcia, que é coordenadora do evento e vai explicar para a gente os detalhes. Aline, primeiro explica o que a mostra de 2017 vai trazer para o público. Então, Tiradentes em Cena nasceu da vontade de unir minhas duas paixões, que é a cidade Tiradentes onde eu nasci, fui criada, e o teatro, que é uma arte que eu acho que ela é necessária para qualquer um, como uma ferramenta de transformação. E a gente sempre caminhou para imaginar como seria o norte do festival. E nesse ano, ano passado foi a palavra, nesse ano a gente deparou com a tolerância. O tema principal sempre foi a diversidade, a diversidade de gêneros, a diversidade de formatos, as ocupações. Mas nesse ano a gente quis, achou super atual, em um momento em que a gente vive muitas fases de questionamentos e com muita necessidade de entender o que é tolerar. Tolerar não é só suportar, é também combater, mas respeitando a diferença. Então, é bem nesse norte, é nesse tipo de peça que a gente quer trazer. A Elisa Lucinda falou uma coisa muito bacana na edição passada, que o teatro, até quando não quer, educa. Então, a gente, nesses dias de teatro, a gente quer trazer esse tema, fazer isso reverberar, questionar em todas as verdades, em todas as vertentes, desde o sexismo, a questão de raça, de gênero, religiosa. Então, é uma forma, um momento de pensar, de refletir, de trazer isso para um campo de debate. A mostra vai acontecer em quais dias? É de 19 a 27 de maio, em Tiradentes, mas a gente tem um braço aqui em São João também, que é o Festival de Cenas Curtas. Então, agrega os dois. Em relação às inscrições, quem são as pessoas que podem fazer essas inscrições e como elas devem também proceder? A inscrição é feita pelo site, que é www.tiradentesemcena.com.br. Qualquer profissional do ramo do teatro, das artes cênicas em geral, também entra a dança, entra a performance, é aberto, ele pode se inscrever, tendo CNPJ ou não. Pode escrever seu trabalho, seu projeto. O Cenas Curtas, breve, a gente divulga, mas eu volto aqui para falar dele. Mas, a princípio, é ir lá escrever antes que acabe, que encerre as inscrições, que é dia 24, porque é muito bacana, é um festival de diversidade, quem tiver mais afinado ao tema, melhor ainda. Muito obrigada, Aline, pelas informações. Fica aí o convite a todos os amantes do teatro e voltamos agora ao estúdio.